Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui hoje pra trazer pra vocês isso que vocês estão vendo na tela é o mini gameplay, mini mesmo, do Goals. Goals, pra quem não sabe, é um novo jogo de futebol aí que está para surgir de uma empresa totalmente nova, tal, também, igual, parecido com o FL lá, né, uma empresa que veio do nada e veio só pra fazer esse jogo de futebol, tá? A diferença é que o FL, como você pode perceber até pela gameplay, já é um jogo que está muito mais na frente, né, já está com muito mais etapas prontas do que o Goals. Goals está bem no início ainda do desenvolvimento, tá? Então, assim, não julgue essa gameplay apenas pelo que você está vendo aí na tela, tá? Apesar de, assim, eles mostraram, então você pode julgar, mas ainda é, é o pré-pré-alpha, tá ligado? É uma coisa muito, muito inicial ainda no processo de desenvolvimento. Esse jogo está previsto pra sair só daqui a dois, três anos, então falta bastante coisa ainda pra desenvolver, mas eles já lançaram isso aí pra gente dar uma olhada, né? Eles disseram que o que eles estão focando nessa gameplay, como você pode perceber, não é a animação do jogador, não é em gráfico, não é em nada disso, tá? Mas eles estão focando em como que vai ser a condução de bola, como que o jogador vai interagir na hora de chutar, como que vai interagir na hora de dar o passe, e o que eu tô falando aqui de interagir não é a animação do boneco ali que tá com a bola, tá? É quem tá segurando o controle e como que vai responder isso na hora que você estiver jogando, né? Então é nisso que tá o foco ainda da gameplay, isso é muito no início ainda, tá desenvolvendo a base da base da gameplay, então é isso, a interação que eles estão desenvolvendo é como você vai sentir ali no controle e como que isso vai ser respondido na tela, né, cara? Então é realmente a fase mais inicial aí do desenvolvimento de games que tem, né? Uma das fases mais iniciais. Então tá aí, cara, eu assim... Sei lá, esse tipo de coisa, como eu falei, a gente não tem muito o que ver e nem o que falar disso aí, porque como eles mesmo disseram no próprio vídeo, né, que eles divulgaram isso aí, essa é uma parte que eles estão ainda desenvolvendo da gameplay e então a gente só pode dizer jogando, né? O que eu vi, eu não gostei muito não, vou ser sincero, tá meio esquisito, mas é que o que eu falei ainda é muito cedo no desenvolvimento, a física da bola tá estranha, o jogador, não preciso nem falar, né, o jogador explode, parece que ele... Sei lá o que acontece ali com o jogador que eles mostram ali, o jeito que ele se comporta, mas tudo isso que eu falei que eu tô criticando aqui, são coisas que não adianta criticar porque não vai ser assim no jogo final, né? Vai ser completamente diferente, então, né, eu tô reclamando pros ventos aqui, não tô reclamando pra ninguém sem nenhum realmente motivo pra reclamar, porque não é isso que eles estão mostrando pra gente. Mas é isso aí, esse é o Goals, quero saber de você agora o que você achou dessa divulgação, deixa aí nos comentários, também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece também de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Goal!